Quem dera eu ouvir seu canto, seu motivo pra secar teu pranto, ser a batida do seu coração. Quem dera eu caminhar contigo, fazendo parte da roda de amigos, sendo motivo de inspiração. Quem dera eu ser o teu regaço e te encontrar em um forte abraço e acabar com a solidão. Quem dera até eu acesso aos sentimentos, apagar o teu sonho, os teus sonhos. Quem dera você se permitisse dizer, te amo. Pronunciaríamos apenas o presente, o passado já era. Quem dera.